Muito bem, agora na cidade de Vazelégre são 12 horas mais 34 minutos, nós estamos recebendo aqui no estúdio hoje a presença do prefeito da cidade, Zé Helder, que vamos tratar aqui de algumas questões relacionadas à administração pública da cidade de Vazelégre. Uma dessas questões que a gente entra direto é sobre a área da saúde, né? Aqui na cidade de Vazelégre, desde a semana passada, se ventila, inclusive foi destaque na Câmara de Vereadores, que a cidade de Vazelégre é uma das que menos tem investido na área da saúde, né? Depois o secretário de Saúde, Ivo Leal, disse que não era bem assim, que houve investimento até superior aos 15% que é determinado. Bom, e a gente quer saber diretamente do prefeito, como é que é feito esse investimento de saúde, se Vazelégre investe mais ou investe menos, quais são os procedimentos, prefeito? Bom, primeiro, Marcos, nossos cumprimentos a todos os ouvintes e essa polêmica surgiu por conta de uma postagem na internet que condiz com a realidade, digamos, contábil, né? Existe uma obrigatoriedade do município investir de recurso próprio, no mínimo 15% na saúde e 25% na educação. Isso é institucional, é a Constituição que determina. Tanto é que esse recurso já é disponibilizado de forma oficial nos bancos. Chegou um crédito, é disponibilizado já automaticamente 15% para a saúde e o repasse também da educação. Que esse da educação vai para os 60% para o magistério e para 40% para investimento. Depois da crise, esse recurso não tem mais para investimento, não dá nem para pagar o magistério. Mas voltando à saúde, o que é que acontece? O município de Vazelégre investiu em torno de 17% ao invés de investir 15%. Realmente é muito pouco, porque de acordo com a parte contábil, é esse número. Porém, estamos falando de recurso próprio. Tem recurso que eu consegui no Ministério, que a maioria dos prefeitos do Estado de Ceará tiveram esses dois anos, através do senador Ernst Oliveira, através de alguns deputados, investimentos variados, tanto com o MAC, que é média e alta complexidade, que você pode botar no CAPES e também em hospitais, como também no PAB, que é destinado ao programa de atenção básica. Aqui em Vazelégre, quando você soma o que foi investido de saúde, somando o recurso próprio com o recurso dos custeios, ultrapassa os 30% daquela obrigação que nós teríamos. E isso é muito simples de ver. Agora, aquele cidadão que é oposição e quer, às vezes, denigrir a imagem da gestão ou falar mal, ele usa alguns pontos e está no direito dele, até para confundir a cabeça do cidadão. Mas, em termos contábeis, é isso que aparece lá nos tribunais. Mas, se você for pegar o valor que foi investido extra, que são méritos de poucos prefeitos conseguirem o tanto de investimento que nós conseguimos, aí o número passa a ser bem maior. Isso, em números, digamos assim, financeiros, nós investimos mais do que tudo que aconteceu nos últimos anos de gestão, principalmente da gestão anterior. Tanto é que, sendo assim mais objetivo, a gente tinha, só para você ter ideia, caro ouvinte, e você que, de qualquer maneira, às vezes, critica a questão da saúde pública. E eu confesso que nós fizemos muito, mas ainda falta fazer muito mais. E o problema maior, Marcos, e meu querido ouvinte, é que a obrigação do município é a atenção básica na questão da saúde pública. Nós terminamos atendendo média e alta complexidade porque ninguém tem como esperar pelo SUS. E hoje, você tem um prefeito presente, uma primeira-dama presente e um vice-prefeito presente e um secretário presente. Todos nós resolvemos demandas que não são de competência da gestão municipal, todos os dias. Não tem um dia para eu não atender 10, 20 pessoas na minha casa e 70, 80% sempre é. Medicação, exame, cirurgia. Mas, olha, só para você ter ideia, Marcos, quando nós recebemos o governo, nós recebemos o governo com 41 procedimentos judicializados de cirurgias que estavam... Para as pessoas em casa entenderem, trocando em miúdos, essa questão judicializada, quando a pessoa não tem perspectiva ou condição de pagar, entra na justiça para conseguir. Isso. E, na verdade, esses 41 procedimentos que ajuizaram contra a prefeitura municipal não eram de competência, de fato, da prefeitura, porque a maioria são de competência do Estado e da União. Mas, como o município, até falando uma vez com muito respeito ao nosso promotor, ele disse, é porque judicializando o município é mais fácil deixar o prefeito. E, quando judicializa o Estado, é mais difícil. Mas nós resolvemos todos esses problemas que estavam judicializados, que estavam ao nosso alcance, resolvemos. Nós fizemos de investimento, através de recursos extras e de recurso próprio ao hospital do município de Vazia Alegre, a Casa de Saúde de São Arminonato, em torno de 1 milhão e 200 mil nesses dois anos de recurso dos ministérios, do Estado e do município. Tudo isso, se você for ver nos últimos dois anos da gestão passada, não foi investido, talvez, nenhum tostão de recurso fora aquela obrigação nossa de repasse do MAC, que é em torno de 500 e poucos mil. Certo? Examos especializados, só para você ter ideia, eu não sei quantos faziam antes da gente assumir, mas, pelo que eu sei, era nenhum, porque não tinha máquina de ultrassom, uma estava quebrada, a outra estava dentro de uma caixa que nunca tinha sido instalada, e nós hoje fazemos 300 ultrassoms por mês, por mês. Isso significa dizer que praticamente não temos mais fila. Problemas urológicos, estamos agora com o doutor Eudes atendendo, então houve um avanço muito grande, né? Investimentos em equipamentos, que inclusive estamos já já doando um raio-x de primeira linha de alta modernidade para o hospital, né? Que é uma aquisição do município. Fizemos a aquisição também de um aparelho de endoscopia, que já já estaríamos botando em funcionamento. Tivemos a construção do CAPS, que está em andamento, investimento de mais de 800 mil. A UBS do Riacho Verde, que está em execução, que é aproximadamente 500 mil. Tudo isso é recurso que está sendo investido na saúde. Tivemos uma reforma em todos os postos de saúde, dentro do município de Vazelegre, estamos concluindo agora Praça, São Caetano e Vajota, mais uma reforma na Vajota, porque isso tem que ter mantido ano a ano. Na gestão passada, os quatro anos, não teve uma pintura nos postos de saúde, sem contar com esse posto de saúde do Juremal, que foi entregue, prestado conta, inaugurado, e a obra faltava realizar 30%, e nós realizamos. Tudo isso é recurso que sai para poder investir. Isso aí foi com recurso próprio, né? Então, todas essas reformas e investimentos, a oposição não vai lá na Câmara elogiar e dizer. Então, vamos falar das questões negativas. Em 2015, nós tivemos uma epidemia de dengue, mais de 400 casos. Nós estamos com o controle das arboviroses, isso é trabalho da nossa agente de saúde, da nossa agente de enemia, do nosso secretário, da nossa coordenadora epidemiológica, enfim. É uma junção de ações. Eu trabalho de manhã, tarde e noite, meus secretários também. Agora, falha sempre terá. Sempre terá. E a oposição, para ela, é muito fácil. Não faz nada e só vai para a internet falar mal que está fazendo o papel dela. Agora, a população, naturalmente, é reconhecedora, porque nas pesquisas mostra isso. E a população também sabe fazer comparativos. Sempre nós vamos deixar algo a desejar, Marcos, mas no contexto geral, nós, fazendo o comparativo, avançamos e muito, e muito mesmo. Na questão de frota, eu me recordo que tinha ambulância que você, para segurar a porta do lado de fora, tinha que botar um cabo de vassoura. Hoje nós temos duas ambulâncias novas já em casa e quatro que estão sendo, agora, dessa semana para outra, recebidas pelo município. Vamos ficar com seis ambulâncias. Nós tivemos a aquisição de seis equipamentos para consultórios odontológicos, que estão sendo também instalados para melhorar a odontologia do município. Tivemos quatro veículos novos que melhoram a acessibilidade dos nossos médicos às unidades de PSF da zona rural. Tivemos a aquisição do micro-ônibus, que tem televisão, ar-condicionado, até cadeira elétrica para algum deficiente que precise ir para a Fortaleza, indo duas vezes por semana, o município bancando, estadia, bancando a casa de apoio. Quando eu assumi, tinha mais de 20 mil reais de débito na casa de apoio, e eu tive que quitar isso, e hoje estamos lá com a casa de apoio, atendendo as nossas demandas, entendeu? Então, tudo isso são ações que a oposição não vai dizer na Câmara. Perfeito. Houve uma centralização de cobranças na última sessão da Câmara em relação a essas equipes de saúde bucal. A equipe do Naraniú, a doutora Luciana até falou que está tendo uma burocracia em Brasília, e a gente quer saber também, como é que você dá uma resposta satisfatória a esse pessoal que cobra essas equipes de saúde bucal? Uma das deficiências, Marcos, que vem se alongando de longas e longas datas, não é de agora. Nós fizemos uma solicitação no Ministério de mais uma equipe de saúde bucal para implementar aqui no município. Porém, na verdade, de mais duas. Na verdade, não foi liberada ainda essa autorização de implantação. Confesso que com esse fechamento do governo agora, Bolsonaro, que ele precisa realmente fechar para poder entender melhor todo o andamento, isso tem dificultado até as nossas perspectivas, digamos, de como vai funcionar essas liberações, tanto desses pleitos, como também de outras liberações. Mas existe realmente a carência. Uma coisa é certa. Em termos de equipamento, nós já estamos aí bem unidos. Isso já vai nos ajudar. Chegou a autorização imediatamente, porque poderia também chegar a autorização de implantar a equipe e o município não ter o dinheiro para comprar o equipamento. E confesso, se fosse para comprar com recurso próprio, não teria esse recurso. A vantagem é que Eunício, Domingos Neto e outros parceiros nos ajudaram com o recurso para a aquisição desses equipamentos. Então, eu acredito que se o governo, eu tive agora até um contato com a doutora Mayra, que foi candidata a senadora, é família aqui do Vazio Alegre, e eu como prefeito, eu aperrei todo mundo. Votamos na Mayra? Não. Mas a Vazio Alegre me atendeu super bem, tirou uma votação aqui para mais de 4 mil votos, e foi muito atenciosa comigo. E ela realmente disse, prefeito, nesses 90 dias, o governo deverá estar bem fechado para tudo, mas o que tiver no meu alcance estaria aqui para ajudá-lo. E eu perguntando a ela sobre a questão de custeios e também sobre a questão dos métodos cubanos. Então, a gente imagina, Marcos, que depois desse terceiro mês haja um andamento de maior evolução, e aí acredito que, tendo autorização de implantação dessas equipes de PSF, se resolve esse problema lá de Naranil, e se resolve outros problemas também que temos aí dentro do município. Com relação a alguns exames e profissionais, houve uma cobrança, Helder, em cima também de fisioterapia. E os serviços ainda não estavam funcionando. Enfim, cobranços desse sentido de exames especializados. Você tem um posicionamento para isso? Tem. Inclusive, os vereadores sabem que terminou a contratação das nossas fisioterapeutas, que são todas dos NACS, que é o Núcle de Atenção Especializada, e esses profissionais, eles não podem serem contratados aleatórios, tem que ter um processo seletivo. E o processo seletivo se deu no mês de janeiro. Então, o mês de janeiro é deficitário, porque não tem profissional ainda contratado via seleção para atender a essas demandas. Agora, em fevereiro, fica tudo resolvido. E eles sabem disso. Agora, aproveitam a oportunidade e jogam isso como uma falha permanente, quando, na verdade, não é. Tanto é que, agora, nessa questão de serviço de fisioterapia, nós aumentamos significativamente o atendimento, inclusive contratamos uma fisioterapeuta para fazer atendimento domiciliar. para poder aumentar a demanda atendida lá no centro de nutrição que acontece o PSF lá dos patos que tem exatamente a implantação dos equipamentos fisioterapeutas. Então, assim, a gente, nesse período agora do mês de janeiro, tivemos essa dificuldade. Por exemplo, ultrassonografia no mês de janeiro, a contratação do Dr. Laiane terminou, nós tivemos que renovar. Aí, nós tivemos um mês que teve realmente a falha no atendimento porque tinha que ter esse processo legal que é obrigatório pelas exigências da burocracia da administração pública. Agora, um mês ficou com essa deficiência. Agora, tu imagina quatro anos que ficou na gestão passada, mas ninguém diz. Então, assim, eu não quero julgar ninguém nem culpar ninguém, mas eu quero dizer que o que é possível ser feito pela saúde pública nós estamos fazendo, inclusive, lhe digo mais, essa semana o Dr. Soares estava me falando que só ele, só ele, depois que nós contratamos junto com o hospital Dr. Soares e Dr. Mondave e Dr. Vandevelder, a demanda de cirurgias que estava em filas permanentes dentro do hospital praticamente acabou. Nós estamos zerando a fila, entendeu? E o Dr. Soares me disse, se eu não me engano, ele foi contratado em maio do ano passado, que eu quero me mandar um abraço para o Dr. Soares, é um grande médico além de cirurgião, um grande médico humanista que tem nos ajudado muito, né? O Mondeves também, o Vandeveldo também e essas cirurgias que o hospital hoje tem sido esse grande parceiro tem diminuído muito e não é só das alegres incluídas da região. E aí, esses avanços, Marcos, se deram, mas no caso da contratação do Dr. Laiane, infelizmente, a gente não podia colocar a profissional para fazer o trabalho se não tinha ainda a contratação legal. Então, o motivo principal dessas falhas é exatamente por conta dessa transição de contrato que precisa de ter todo um processo seletivo e de publicação para poder ser realizado. Certo? Mas isso faz parte. Eu acho que a oposição está correta em criticar. Eu queria muito que tivesse a consciência também de reconhecer alguns avanços que tanto a gente tem feito pelo município. Ok. Helder, nós estamos aí num momento em que os municípios têm também que passar por uma certa adaptação. O governo federal muda, o governo do estado diz que vai também mudar porque precisa fazer essa conexão, digamos assim, com a política federal e logicamente isso muda a perspectiva de município em relação à política. Inclusive, hoje tem informação aí que os prefeitos já estão se unindo para lutar pela revisão do pacto federativo. Isso, isso. Isso por conta que diz, olha, nós estamos com muitas demandas inclusive bancando programas que são da competência da União e alguns da competência do Estado. E a gente quer saber o quanto isso tem afetado as gestões porque fala-se sempre em crise, 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 crise e outros dizem não, prefeitura tem dinheiro. Como é que é isso? Como é que é essa relação? A relação é muito preocupante, Marcos e não é à toa que hoje é matéria nacional. Inclusive no Fantástico agora falou-se de municípios que não conseguem pagar a folha em dias por conta realmente que o custeio não dá mais. E ou faz uma mudança no pacto federativo ou então vai haver uma dificuldade muito grande de algum cidadão de bem querer enfrentar uma gestão. Porque além dos riscos da burocracia agora tem uma questão meramente financeira. inclusive essa questão das medidas eu deixei terminar o mês de janeiro que é o mês de análise financeira do exercício anterior para poder bolar algumas estratégias de economia. Deveremos estar lançando dentro dessa semana para outra essas medidas e dentro dessas medidas tem redução de folha tem redução de gastos com água e energia tem implantação do regime jurídico único que é um plano que todos os municípios devem estar fazendo e Vazia Alegre mais uns dois ou três no estado todo ainda estão como seletista e isso tem um custo de mais de 180 mil de FTS se paga por mês porém termina o município não dando ao servidor também o seu direito adquirido através de um estatuto legalizado. Então é uma coisa que não é interessante também para o servidor. Certo? Nós temos também o financiamento de precatórios que já tem uma lei aprovada na Câmara é uma discussão que nós vamos ter inclusive em Brasília agora dia 13 tem uma reunião com todas as bancadas de todos os estados do país e eu estarei indo juntamente com o nosso presidente da APRES News e nessa ocasião estaremos discutindo eu estarei provavelmente serei o escolhido para abordar esse assunto porque a gente sofre aqui na pele eu tenho sido um defensor já tenho todos os trâmites necessários para o financiamento porque se houver o financiamento ajuda porque resolve o problema imediato injeta mais de 7 milhões de recursos no município e acima de tudo estende o prazo de pagamento precatório dando um alívio ao município porque só para você ter ideia da gestão passada para essa nossa ficou 800 e tantos mil reais de déficit que estava debitado em conventos que eu tive que regularizar e tive que depositar nessas contas e fora isso tivemos que assumir as prestações mês a mês para você ter ideia em um ano passado nós pagamos perto de 2 milhões esse ano aliás mais de 2 milhões e 200 mais ou menos esse ano vai para mais de 2 milhões e 700 o compromisso do município de Vaselec com precatório e essa despesa é uma despesa que outros municípios não tem eu tenho quase certeza que uma das coisas que inviabilizou a gestão passada foi exatamente também essa questão de precatórios a redução de contratos e assessorias devemos fazer algumas assessorias que eu vou já são medidas que eu vou anunciar nessa reunião junto com todos os nossos colaboradores diminuiramos também contratações de veículos veremos também curso com publicação que hoje pode se fazer pela prece vamos rever essa questão de diários estou fazendo levantamento de todas as diárias inclusive das minhas que houve uma crítica pelo número de diários que a gente teve porém eu quero informar o cidadão Vaselecrense que quando a gente tem alguma diária pode ter certeza que eu vou estar sempre em Fortaleza ou em Brasília trabalhando não é em farra nem me divertindo as custas de dinheiro público é trabalhando para poder tentar trazer benefício e estão aí os benefícios são mais de 15 milhões de obras em andamento são mais de 100 pessoas empregadas dentro da construção civil enfim são muitas ações que aconteceram nesses dois anos e Vaselecrense tem realmente mostrado uma cara nova nesses dois anos Marcos inclusive também paralelo à medida de redução teremos medidas também de busca aí né de também de receitas né e tem também algumas medidas que tomaremos de aumento de receita então fizemos faremos esse lançamento sabemos das dificuldades lançamos agora essa essa campanha da de adote uma praça né que era fazer uma referência tivemos agora no Riachinho né inclusive o vereador Michel Martins que a gente tem um respeito muito grande criticou dizendo que a realidade não corresponde né com a propaganda porque a noite as luzes estavam apagadas e eu acredito que o motivo tenha sido porque nós tivemos que apagar desligar tudo para poder fazer uma correção na parte do campinho e das quadras né e provavelmente tenha havido um esquecimento da praça Zé de Ondemar né Zé de Ondemar então a praça Zé de Ondemar eu inaugurei em 2011 são oito anos quatro anos a gestão não deu manutenção quando eu saí em 2012 a época estava intacta a praça mas tanto essa praça do Riachinho do vereador do Michel como outras mais não teve manutenção como nem os prédios públicos então nós estamos fazendo essa campanha porque a prefeitura não tem realmente um recurso para dar essa manutenção efetiva e a gente está fazendo e eu estou contando com a colaboração de pessoas simples que gostam realmente da Vase Alegre e ao invés de criticar vão lá e botam a mão na massa para ajudar então eu esperei o vereador lá pensando que ele ia nos ajudar na praça que é do bairro que ele mora né então eu quero também explicar que o mutirão é feito no sábado quando a praça tem pouco desmantelo a gente resolve no sábado mesmo né mas no caso lá é muito desmantelo e muita coisa que precisa ser corrigida na semana consertaremos os bancos na semana consertaremos a iluminação tanto do campinho como também das quadras e a gente vai revitalizar para que os nossos jovens do bairro Riachinho tenham a oportunidade de brincar né já falei levei lá os nossos coordenadores de esporte para nos ajudar nisso e aí durante a semana tanto a equipe da Império Cadeciano como a equipe que ficou digamos com o apadrinhamento da praça vai estar lá trabalhando junto com algumas pessoas da prefeitura então quero até convidar né se o vereador ao invés de postar crítica na internet quiser realmente fazer um papel de cidadão né preocupado com o Brasil vai lá ajudar que tem o que fazer na praça tem muito desmantelo para ser consertado ainda e talvez não termine ainda essa semana certo se fosse pouco tinha resolvido amanhã de sábado ok perfeito com essa ação você está pedindo a colaboração do cidadão isso isso essa ação pelo que a gente pode perceber já teve lá a primeira praça a praça do Juremal agora do Riachil e você pretende levar a cada 15 dias para uma praça para uma praça isso e depois das praças você disse que pretende também prédios públicos para os prédios públicos isso porque muitos prédios públicos a gente conseguiu consertar mas eu tenho o Demutran eu tenho eu tenho o ginásio do lá do bairro Sanharol eu tenho algumas quadras que estão precisando de reforma e vai ter que ser assim nós vamos ter que dar as mãos e até final de 2020 se for preciso andar de bicicleta para economizar combustível eu ando se for preciso dar minha mão de obra no final de semana porque se eu for realmente durante a semana eu deixo de fazer a parte da gestão mais burocrática administrativamente falando mas juntos Marcos por exemplo eu inclusive na postagem primeira que teve teve algumas pessoas que se manifestaram a minha querida Nuda eu vou inclusive procurá-la porque ela se prontificou de adotar a Praça dos Comércios e não é para que o morador tenha gasto é ter o zelo cuidado por exemplo pedir a contribuição dos nossos moradores às vezes você bota várias lâmpadas e quando com a semana estão todas quebradas entendeu então tudo isso também é importante a colaboração que o padrinho conscientize e os moradores ali ao redor que também pastore porque o patrimônio não é do prefeito não é do secretário não é do vereador o patrimônio é do cidadão cada patrimônio público desse tem 40 mil donos cada cidadão mas alegrense tem a sua parcela ali de direito porque é um patrimônio público estamos terminando Marcos uma obra que ficou 4 anos parada que é a obra do Pátio Rosinha uma obra de drenagem e de saneamento básico e tinha a parte da urbanização e tinha a parte de habitação essa parte de urbanização que era uma praça que substituiria ali aquelas casas na margem do canal seria substituída por casas na parte mais de cima e isso tudo ficou licitado e não foi feito por ineficiência da gestão não sei qual foi o problema e eu recomecei para recomeçar tive que refazer o projeto tive que tirar a licença tive que buscar no ministério a nova aprovação do projeto licitar e estou executando e vamos terminar já para entregar a população mas não consegui resgatar as 30 casas porque as políticas habitacionais tinham mudado e aí o ministério não liberou mais então o município teve um prejuízo e um atraso no recebimento dessa obra e um prejuízo na perda dessas casas então Marcos hoje eu estava escutando através dos microfones aqui da Red Cultura a entrevista do nosso ministro da Segurança Nacional Sérgio Moro e ele falando da obrigação também do cidadão junto às questões públicas então é fundamental que a gente cidadão que nós cidadãos tenhamos essa percepção e comecemos aí a se doar um pouco também porque por exemplo as elexas são 812 quilômetros quadrados não tem como a prefeitura cuidar de todos os quilômetros quadrados ao mesmo tempo de uma vez só e o recurso custeio tem se acabado mesmo ano a ano aumenta as despesas e as demandas e diminui-se as receitas o país está em crise e não está agora de crise vem de muitas longas datas e aí a gente vai ter que ter essa concepção essa consciência e eu estou pedindo esse apoio e naturalmente a prefeitura entrará naquilo que for preciso para ajudar dentro dessa recuperação das praças dos jogadores públicos mas eu quero pedir muita participação lá no Juremal eu fiquei como padrinho e aqui na praça do Riachim ficou a Império ficou o Valdinete o Alain se manifestou também nosso vereador Alain Salviano grande parceiro se manifestou também interessado e aí eu vou ver realmente porque se todos nós nos ajudarmos a Vaselec consegue ter uma cara nova e até na questão da crítica mesmo de às vezes mandar o recado para o prefeito e eu até dou um toque às vezes mandar uma notícia dessa ou uma crítica ou uma solicitação no meu WhatsApp direto ou no secretário direto é mais fácil do que na rede social porque na rede social às vezes vê mil, quinhentas pessoas vê ou duas pessoas ou dez e às vezes a pessoa que de fato tem que ver não vê que é o secretário ou o prefeito então eu sou uma pessoa que estou empregado até final de 2020 do povo de Vaselec então as demandas da municipalidade podem levar para mim que eu estou lá para receber e tentar resolver e aquilo que eu não consegui resolver sozinho vamos correr atrás do nosso deputado Sartre que agora é presidente da Assembleia dos nossos deputados federais dos nossos senadores do Ciri Gomes que ganhou aí esse mandato e que nós vamos estar perreendendo também do nosso governador enfim estou pronto para servir ao meu povo e pronto para receber as críticas construtivas responsáveis para a gente tentar se ajudar e fazer uma Vaselec melhor durante esses dois anos que faltam aí da nossa gestão Ok, prefeito só aqui o Luiz Henrique na internauta está falando sobre a comunidade do Cito Panelas que sofre com atoleiro na estrada que liga o Cito Panelas ao Cito Lagoa das Panelas diz que carros ficam atolados e tal tem como resolver esse problema lá na comunidade? tem, tem fora esse tem vários outros tem a solicitação dos amigos do acesso cavalo para pisarramento das ladeiras porque o acesso mesmo tendo melhorado bastante ainda é muito ruim a gente está com problema tanto na enxedeira como na reto tivemos problema de ordem financeira mesmo e agora nessa semana devemos estar consertando tanto a reto como a enxedeira consertando isso a gente vai mandar ajeitar tanto esse atoleiro lá como também colocar umas manilhas que nosso querido vice-prefeito até já colocou umas manilhas lá e a gente vai tentar também melhorar uma passagem molhada que tem lá então a gente perde um pouquinho de paciência porque no meio de janeiro sempre é mais complexo e esse ano foi pior Pior por um aspecto eu nunca quero deixar de pedir chuva a Deus do céu por conta de que estraga estradas não eu quero é que chova mas quando chove vem as consequências dos atoleiros das dificuldades de translado junto à zona rural eu acredito que agora essa semana a gente consertando a gente vai fazer tem um agendamento aqui já para o nosso distrito de São Caetano inclusive lá para o Riacho do Meio que eu quero mandar um abraço para o nosso querido Amarilo que nos solicitou um pissarramento lá e aí a gente vai fazer esse pissarramento lá no Riacho do Meio e também em algumas áreas do Naraniú mas de lá a gente vai resolver panelas talvez mesmo paralelo a isso a gente resolva panelas e outras demandas que tem na região Ok o Joaquim Anderson está dizendo que com relação à Praça dos Patos está disponível para ajudar se necessário Opa Anderson rapaz que bom Anderson esse próximo final de semana não é quinzenal mas a gente vai estar nos grossos quero mandar um abraço para o pessoal dos grossos a pedido da nossa querida vereadora Fabrício nosso querido vice-prefeito Fabrício nós vamos dar uma geral lá nos grossos em alguns pissarramentos e talvez já teremos aí teremos aí a Praça dos Grossos como prioridade mas aí logo que a gente for para os patos eu já quero lhe comunicar que lhe avisarei com antecedência e tenho um grande prazer e sou grato a você e a todo cidadão que manifestar aí essa preocupação juntamente conosco e nos ajudar O Denilson Feitosa Sancho pergunta quais os vigias dessas praças e se eles estão ganhando dinheiro para isso Os vigias das praças esse mês eles estão sem contrato porque também é terminado o período de contratação deles e a maioria dos vigias eles têm não é nem vigias eu mudei a nomenclatura exatamente porque quando a pessoa só vigia era como se tivesse ali só pastorando e eu tenho pedido aos nossos colaboradores de praças que ele também preste atenção na questão da agoação na questão da reposição de mudas de plantas na questão de conserto de um banco que quebra uma tábua mas a maioria dessas praças diminuiu bastante porque o município não tem a condição de contratar um cuidador para cada praça é o motivo principal que a gente está pedindo aí a colaboração dos moradores O Tafarel Barros está dizendo que o carnaval é importante não é muito importante para a economia do município é um dinheiro que vem de fora entrando no município e se já tem algum posicionamento sobre o carnaval Tem nós estamos numa discussão sobre o carnaval quem foi que fez a pergunta é Tafarel Barros do Nascimento Tafarel o nosso abraço de fato quando a gente criou aqueles investimentos no carnaval em 2005 a intenção já era essa era de tornar o carnaval não apenas um apelo cultural como nós temos tão forte com a escola de samba do Roçado Dentro com a Miss do Sanaró com agora a escola cada esse ano com essas tradições de blocos enfim eu queria que a Vaselegre ficasse além da questão cultura local e passasse a ter o carnaval como um empreendimento turístico Marcos para trazer dividendos financeiros durante os 4 dias e 4 noites então você tem razão Tafarel a gente tem essa preocupação estamos discutindo com a empresa o que o município de Vaselegre não disponibilizará de nem um tostão para gastar em carnaval porque eu não tenho a condição de fazer isso então já estou vendo uma alternativa de fazer junto à empresa privada e já já estaremos anunciando o formato da realização do carnaval e também as atrações que essas empresas deverão fazer já foi feito um certame para sessão do espaço público e a empresa PopSom como sempre é quem se disponibiliza porque para fazer um carnaval desse a empresa tem que ter no mínimo a estrutura de som porque aí ele já entra porque se for contratação e bandas e tudo ele realmente não tem nem coragem certo mas o que acontece deveremos dessa semana para outra também Marcos está anunciando já todo esse formato e também já as atrações para o nosso carnaval a Benedita Maria diz eu e Adriana adotamos a praça que fica em frente ao cemitério com muito amor muito bem Bené cuida da praça aí nas mãos de vocês está bem cuidada obrigado deixa eu ver aqui pronto Pedro Paulo dizendo prefeito Helder já que está falando de saúde fale sobre o aparelho de endoscopia e colonoscopia previsão de começar a funcionar nós estamos inclusive buscando o nosso querido amigo e vereador e médico do Tomásio está até fazendo um curso aí a gente deverá ver em breve uma forma de funcionar esse aparelho e precisa de ter um profissional e confesso que se tivéssemos que contratar um profissional de fora para fazer não teria uma condição de bancar então tudo isso tem uma adequação e eu estou buscando fazer eficiência de gestão com essas alternativas digamos assim locais para poder dar o serviço à população com um custo benefício menor para que tenha a condição financeira de bancar ok o Jorge Henrique quer saber se tem como a prefeitura mandar consertar ali a parte do asfalto que fica em frente aqui ao atacarejo na praça Jorge Henrique Jorge nosso abraço por coincidência hoje a gente manteve contato já com com o DER e eles não vieram ainda consertar porque isso é uma competência do Estado e eu já tinha solicitado inúmeras vezes quando foi agora eles foram muito incisivos que só fariam o conserto depois que a gente colocasse umas manilhas que daria o escoamento e a drenagem dessas águas pluviais da rua que fica paralela e aí o que acontece a gente está concluindo isso e eles garantiram que logo então conclua a gente vai receber esse benefício eu acredito que dentro desse mês de fevereiro não passe para a gente consertar esse problemazinho aí no sinal que eu tenho visto transito por aí e vejo e cada vez que eu passo aí eu ligava para o Edvan e ele agora me deu aí essa garantia a gente até estava vendo com a Teixeira Construções porque eles estão fazendo o asfalto do Riacho Verde e eu pedi para ver se ele mesmo não fazia mas é uma uma orientação do DAE que esses conceitos tem que ser feitos pelo próprio DAE a Estrada do Riacho Verde saiu saiu mas ainda falta falta ligar a Lagoinha até a Bela Vista vamos fazer a permuta dos canos de água para poder fazer esse precho e falta ainda a conclusão da parte da sinalização horizontal e vertical estou muito feliz com a realização desse asfalto mas além da felicidade grato agradecido demais ao governador Camilo Santana e ao nosso deputado Sarto que tanto se empenhou para juntos a gente conseguir esse grande sonho e essa grande obra que é tão necessária para esse translado dos nossos amigos do Riacho Verde ok então prefeito Aldo muito obrigado pela participação aqui conosco no nosso programa grande jornal da cultura desejar muita sorte muito sucesso aí no trabalho e ver como é que vem aí essa nova onda de economia que tanto impacta nos municípios isso mas eu quero até dentro das medidas de economia eu quero até dizer uma que a gente atende sempre Marcos igreja associações algumas entidades no final de semana com alguns ônibus para se deslocar para aula de campo para algumas coisas dessa natureza e eu queria dizer que as liberações permanecerão mas dentro da medida de economia nós não teremos condição de colocar mais o combustível então estou já fazendo essa prévia para você que precisar do ônibus saiba que você vai ter que bancar essa questão do combustível como uma forma de fazer uma parceria de ajudar a gente a realizar o teu pleito mas também de você colaborar porque realmente o negócio está feio e a minha preocupação é porque nós temos um custeio lá empenhado mas tanto a doutora Mária como os próprios membros do ministério disseram que não tem nenhuma perspectiva de liberação de custeio para a saúde esse ano então estou muito preocupado tanto com o município como também com o hospital porque nós tínhamos um pleito também para o hospital mas assim a gente vai estar buscando dia a dia e fazendo aqui o dever de casa para poder buscar a economia necessária de não deixar faltar Marcos aquilo que é básico salário de professor e aqueles serviços básicos da população Ok, muito obrigado conversamos aqui com o prefeito da nossa cidade Zé Helder agora na cidade de Vazelégre estamos às 13 horas mais de 10 minutos